Olá, olá! Olá! Eu sou a Rafael e eu sou a Priscila e esse aqui é o canal do Cultuga. Neste vídeo da série Lisboa Mês a Mês, vamos te contar como é Lisboa em fevereiro. Escolhemos alguns temas para dar dicas importantes para a sua viagem. No mês de fevereiro nós ainda estamos no inverno, porém os dias já começam a ter um pouco mais de tempo de luz. O nascer do sol costuma ser por volta das 7h30, enquanto o pôr do sol fica por volta das 6h00, 6h15. Agora vamos falar do clima e da temperatura. Estamos no inverno, mas não no auge do inverno, como por exemplo é o mês de janeiro. As temperaturas ainda são baixas para a época, mas já começa a melhorar para a metade de fevereiro. A média em Lisboa de máxima é de 15 graus e a mínima é de 8. Ah, mas tem que ter atenção, porque costuma ventar bastante aqui na cidade, então a sensação térmica com o vento pode ser mais baixa do que está marcando na temperatura. Agora no mês de fevereiro também é comum a gente ver um pouco nevoeiro no início do dia. É bem característica do inverno daqui de Lisboa. E outro ponto bem importante que marca o inverno aqui na cidade são as chuvas. Elas podem sim acontecer no mês de fevereiro, esse é um período um pouco mais úmido geralmente. É verdade. Depende de ano para ano, tem ano mais seco, ano mais úmido. Então o importante é você olhar a previsão do tempo no aplicativo ou num site para se preparar para a sua viagem e ver que tipo de roupa você vai levar, por exemplo, no guarda-chuva e tudo mais. Já que nós estamos falando aqui do clima e também dessa umidade mais característica do mês de fevereiro, vamos falar então do que vestir, o que trazer na mala para esse inverno de fevereiro em Lisboa. Para essa época mais úmida, o mais importante é você ter peças de roupa que sejam impermeáveis, principalmente o casaco e o tênis ou uma bota. Isso já vai te deixar bastante confortável para passear durante o dia, mesmo que pegue uma garoinha mais fina ou em dias de chuva mesmo. E o guarda-chuva também tem um guarda-chuva bom, porque como a gente disse, dos ventos, pega uma rajada de vento, não é qualquer guarda-chuva que aguenta esse vento de Lisboa. É, esses guarda-chuvas do tipo bengala ou aqueles que têm uma estrutura mais resistente, quando vem o vento eles viram, mas a gente consegue desvirar, são os mais apropriados aqui para Lisboa. Se você precisar comprar alguma roupa, uma roupa mais de frio ou uma de impermeável, essa é uma época de saldos, né, janeiro, fevereiro, tem os saldos, então várias lojas ou todas as lojas têm ali algum preço, algum desconto para você comprar algo que precise. No início da manhã e também quando o sol se põe, são momentos de mais frio, né, principalmente nesses dias de mais vento, então é importante você estar principalmente com o pescoço quente, que pode ser com uma gola alta ou com um cachecol, que vai te deixar assim bem mais confortável, para quem sente mais frio, quem mais tem sensibilidade ao frio, um gorro, né, também pode ser bastante confortável. Uma segunda pele ou uma térmica, sim, que também seja fácil de tirar, né, porque dependendo se a temperatura máxima está alta e você está no sol, você pode sentir um pouquinho de calor, mas assim, depois das 6 horas, quando o sol já se põe, aí volta o friozinho. Para comprar uma segunda pele, uma roupa térmica ou mesmo uma boa meia, uma pescoceira, a gente sugere a Decathlon, que é uma loja que tem o centro de Lisboa e fácil ligação de metrô, e também, né, além das outras lojas que tem no resto da cidade, o centro histórico, shoppings, sempre vai ter alguma coisinha. Um ponto positivo para quem viaja agora em fevereiro é que estamos ainda na baixa temporada, então os preços costumam, né, ser mais convidativos, serem mais baixos. Por exemplo, os hotéis têm bons preços, né, a gente já viajou em janeiro, em fevereiro, gosta de viajar pelo país nessa época e tem bons preços, dá para aproveitar bem. E também o preço do carro para quem precisa alugar, para fazer um bate-volta para Lisboa, a partir de Lisboa, né, também é bom o preço. Porém, no dia 14 de fevereiro é comemorado o Dia dos Namorados aqui em Portugal, então é bom ter atenção a essa data, porque geralmente o preço dos hotéis pode variar um pouquinho nesse período, alguns dias antes, alguns dias depois, porque apesar de não ser feriado, as pessoas usam dessa data para viajar, para estarem juntos. E quando o carnaval cai também no mês de fevereiro, aí sim o período do carnaval e alguns dias antes, alguns dias depois, são considerados alta temporada ou muito perto da alta temporada, então os preços podem variar mais. Agora vamos falar do que fazer em Lisboa no mês de fevereiro. Estamos na baixa temporada, então tem menos gente, costuma ter menos gente na rua, né, então você pode aproveitar o centro histórico e outros lugares a céu aberto, mas se você pegar um dia com muito vento ou com chuva, também tem muitos locais fechados aqui bons para aproveitar em Lisboa, como por exemplo o Oceanário, o Mosteiro de São Vicente de Fora, a Fundação Calústico Bacon, entre outros lugares muito bons. Para você que vai ficar mais tempo em Lisboa, vai ficar pelo menos uma semaninha aqui pela cidade, tem uma série de bate-voltas muito fáceis para você fazer para cidades vizinhas, em que você pode ir tanto de carro como de transporte público, e mesmo no inverno valem super a pena, como por exemplo o Óbidos, que é encantador o ano inteiro, Évora também, ou Fátima, por exemplo, são lugares super fáceis de chegar e que valem a pena em qualquer época do ano. E uma outra sugestão que a gente gosta de destacar sempre aqui nos nossos vídeos, é para você dar uma olhadinha na agenda cultural da cidade. Sempre tem programas super interessantes para você fazer aqui em Lisboa, um bom show, uma peça de teatro, alguma apresentação até de comédia, tem tantas coisas interessantes. Essa é não só uma forma de você se aproximar da cultura portuguesa, como também conhecer salas de espetáculos lindas que tem aqui na cidade, e que também são de super fácil acesso. Nós temos um post no blog Como é Portugal em Fevereiro, e lá tem várias dicas e também algumas sugestões de eventos culturais pelo país inteiro. Essas foram as nossas dicas de Lisboa em Fevereiro. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. E se quer ter Portugal mais perto de você, inscreva-se aqui no canal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, e até a próxima! Beijinhos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus